Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Passando aqui para falar um pouco sobre o papel da fisiologia nesse momento que estamos vivendo. Como já foi citado por alguns membros da nossa comissão, desde segunda-feira, dia 1º, iniciamos uma nova fase de treinamento. Treinos monitorados através de GPS e também treinos online através de uma plataforma. Contamos também com um formulário onde podemos analisar a carga percebida pelos atletas. Com isso, esperamos que no retorno possamos minimizar o risco de lesão e também otimizar tempo, atingindo um nível mais alto de performance. Planejamos também no retorno alguns testes físicos para podermos saber como os atletas se encontrarão. Espero que essa fase passe logo e possamos estar juntos novamente.